Fala Nerds, tô de volta e nesse vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês 10 personagens que passaram por transformações horríveis nos quadrinhos Algumas transformações aqui, cara, são bizarras, dojentas e outras são só horripilantes mesmo Então já se inscreve no canal, deixa o like, que assim você vai receber mais vídeos diferentes que eu trago aqui no canal Então é isso aí, sem mais enrolação, bora pro vídeo Bom, então pra gente iniciar aqui, em primeiro lugar na nossa lista temos o Homem Coisa, né? Teodoro Stiles, né? Era um renomado cientista biólogo que após tomar um protótipo e um instável soro do super soldado Se tornou uma gigantesca criatura horrenda e também sem mente, cara, que vive em pântanos da Flórida Agora ele vaga pelas profundezas dos pântanos, protegendo e guardando o nexo de todas as realidades Local onde outro ponto do multiverso pode ser acessado Ele tem ali um kit de super heróis no quesito poderes, né? Como super força, super reflexos, cara, uma resistência um pouco mais aprimorada Mas o seu diferencial é que ele não se cansa durante os seus combates e também parece ser, né, imortal Só que ele tem uma grande fraqueza, cara, se ele sentir medo, ele começa a ter convulsões espontâneas Só de você olhar esse personagem, você vê aí a baita transformação sinistra que ele passou, né? Número 2, temos o personagem conhecido como Cara de Barro, né? Dos quadrinhos da DC Comics, cara No universo da DC Comics, vários personagens já assumiram esse codinome de Cara de Barro Mas pra esse vídeo aqui de hoje, veremos o personagem Basil Carlo, né? Que é o Cara de Barro dos 952 O Basil era um ator desconhecido que fazia bastantes filmes, né? De baixo orçamento Mas ele tinha um mau comportamento Numa chance de alcançar a fama, ele então decide ir atrás do vilão Pinguim Prometendo trabalhar pro vilão O Basil então recebeu uma espécie de lama Que lhe permitia ter expressões nunca vistas antes E bom, com essa espécie de lama que ele consegue ter várias expressões Ele consegue fazer muito sucesso e muita fama E depois de tantas transformações que ele passou, cara Na sua face, na sua pele, pra conseguir ter boas performances Ele acabou se tornando um monstro conhecido como Cara de Barro O seu corpo se parece muito com um tipo de lama, né? Um lodo Sendo assim, ele então consegue se transformar em qualquer coisa Desde pessoas e animais e até mesmo objetos Bom, nerds, agora vamos falar de uma transformação que inclui um mutante, cara Um mutante chamado aí de Bico Que ele pertence à classificação mutantes Chamado de Epsilon Em breve eu vou lançar um vídeo aqui no canal Falando especificamente sobre essa classificação E os 10 mutantes mais poderosos E mais conhecidos dessa classificação de mutante Que muitas pessoas não conhecem Mas beleza, bora falar do Bico, né? Ou anteriormente conhecido como Barneau Borrux, né? Que era um ser humano comum Mas na sua puberdade o seu Gene X despertou Então seu rosto ganhou um Bico similar ao Bico de Aves, né? E também ganhou penas no seu corpo Além também de presas e garras bem parecidas com uma galinha E cara, é bem isso mesmo Ele não tem superpoderes Só tem essa aparência horrível que parece mesmo uma galinha Ele nem sequer consegue voar O próximo personagem da nossa lista, cara Que também passou por uma transformação horrível Foi o Morbius, né? Que nasceu com uma doença rara no seu sangue Ele era um cientista E então, pra se tratar Ele acabou desenvolvendo um tratamento Com sangue de morcegos vampiros e eletrochoques Entretanto, esse tratamento Ele transformou em um pseudo vampiro Que agora precisa de sangue pra sobreviver Apesar de ser um vampiro Ele não é um vampiro de verdade Pois os seus poderes vêm da ciência e não da magia Devido ao efeito colateral desse tratamento Ele acabou ganhando o kit de um super-herói, né? Super-força, super-velocidade, resistência, fator de cura e etc Além também de garras e presas Ah, ele também consegue criar outros vampiros como ele, né? Que não envelhece E por esse seu vampirismo não vir da magia Ele também é imune a crucifixos, a luz solar e a alhos, por exemplo A fraqueza dele, cara, é no próprio sangue Se ele ficar sem sangue por muito tempo Ele pode acabar ficando muito fraco e até mesmo morrendo A luz solar não queima ele, não fere ele, né? Só deixa ele meio desconfortável É tipo quando você tá num quarto fechado e escurão e sai pra luz Aí vem aquela luz na sua cara e você fica todo desconfortável Nele é mais ou menos assim também Próximo personagem que passou por uma transformação horrível aqui da nossa lista É o Crocodilo, cara Vítima de uma rara doença também Que deixava sua pele com escamas e com uma aparência de réptil Temos agora então Raylon Jones Conhecido apenas como Crocodilo Ele se tornou um vilão recorrente nas histórias do Batman E teve um destaque aí no filme Esquadrão Suicida Ele também tem os poderes mais comuns de um herói ou um vilão, né? Super-força, super-velocidade, sentidos E uma super-resistência Mas ele também é um nadador profissional, cara É muito rápido nas águas E a fraqueza dele é que o intelecto dele acabou diminuindo, né? Então ele é meio idiota Ai, você tá me tirando? Como a sua doença vai evoluindo com o passar dos anos, né? Ele vai se tornando cada vez mais um animal E deixando de ser um humano Esse aqui agora é sinistro, rapaziada O Dario, um vilão do Hulk O Dario Agner é um outro grego aqui nessa nossa lista, né? O primeiro era o Morbius E cara, o Dario, ele é um empresário magnata Ele é o CEO da Rox Energy E secretamente ele vendeu a alma por um ser mitológico Chamado de Minotauro Que fazia parte também do Conselho das Trevas Que planejava conquistar os Dez Reinos de Asgard Bom, aqui nessa vez O Dario, né? Acabou sendo transformado em um ser grotesco e nojento Que mal conseguia falar Ele foi transformado pelo vilão Shemo E aí devido a isso, devido a esse seu pacto, né? Ele recebeu o poder de se transformar em um Minotauro Quando ele quisesse E nessa forma então ele tinha todo o pacote também de um super-herói Como força sobre-humana, super-sentidos, né? Mais agilidade, mais resistência Na forma humana, ele é muito viciado em drogas Já na sua forma de Minotauro, ele é viciado em sangue Então ele precisa constantemente estar matando pessoas Próxima transformação horripilante aqui do nosso vídeo, cara É a Aranha Humana E eu não tô falando lá da versão do Sunrise do Homem-Aranha, não Eu tô falando do Aranha Humana Que é uma outra versão do próprio Homem-Aranha Da Terra 666 Nessa Terra, né? Na tentativa de tirar os seus poderes O Peter Park realiza vários testes em si mesmo Porém, esses testes dão errado E ele se torna um ser insetozoide Na forma mesmo de uma aranha Na tentativa de tirar os poderes Ele acabou ficando com mais poderes ainda Parecendo mais uma aranha Então, além dos poderes normais que o Homem-Aranha já tinha Aqui ele também consegue soltar ácido pela boca E gerar teias orgânicas pela bunda Pois é, cara Além de ter essa aparência bizarra de uma aranha Próximo aqui é o Solomon Grunge, né? O Solomon Grunge era um cara muito rico Que acabou sendo assassinado E teve o seu corpo já morto Jogado em um pântano Só que, nerds, esse pântano Era o pântano mortal Que o trouxe de volta à vida Na tentativa de transformar ele Em um elemento da Terra Mas, infelizmente, deu errado E ele se tornou apenas um zumbi Monstruoso Quase sem mente, né? Ele fica lembrando mesmo Da sua morte Do momento da sua morte, né? E isso leva ele a ter ataques De fúria e destruição E também morte Ele também tem resistência E força sobre-humana, né? Que já foi até capaz de desacordar O próprio Superman Além de que o Superman Não consegue tirar ele do chão Ele tem uma certa resistência, cara E também uma força monstruosa Que já desmaiou o Superman, né? Na porrada Então você vê que o cara é sinistro Ele também tem uma certa imortalidade Porque mesmo que se você matar o Solomon Grunge Ele vai renascer de novo No pântano mortal O próximo personagem da nossa lista Que também passou por uma transformação horrível Foi o Morcego Humano Robert Langstrom Que era um cientista Que tinha o Batman como ídolo E sonhava em ser como o Batman Então ele desenvolveu uma fórmula Que lhe daria as habilidades de um morcego Mas deu bem errado, né? E ele se tornou uma criatura Que é um híbrido De humano com morcego Ele se tornou depois um anti-herói Que já foi até mesmo inimigo E em outras histórias Também já se aliou ao Batman E também a Bárbara Gordon, né? Oráculo Atualmente ele consegue transitar Na sua forma humana E morcego à vontade Mas às vezes Ele acaba perdendo o controle E se torna uma fera Na sua versão de morcego Sem consciência Ele tem poderes aí De força e resistência sobre-humanas Também tem capacidade de voo E um radar similar Ao dos morcegos Pra saber aonde que estão Seus inimigos O próximo então personagem Que também já passou por uma Terrível transformação Nos quadrinhos É o Monstro do Pântano E ó No universo da DC Comics Já existiram vários personagens Que assumiram o codinome, né? O Manto de Monstro do Pântano Aqui a gente vai falar Do principal deles Que se chamava De Alex Olson Bom, e a história é o seguinte O Alex tinha um amigo Que se chamava Damon Esse amigo Damon, cara Ele tinha interesse Na esposa do Alex, né? Um verdadeiro talarico E aí o Damon então Matou o Alex E enterrou ele Em um Pântano, né? Pra poder ficar com a esposa dele E depois ele conseguiu Ele se casou Com a esposa do Alex Só que a esposa do Alex, cara Ela ainda amava muito o Alex E ela não queria ficar Com o Damon direito Não gostava muito do Damon E aí então Com raiva O Damon decidiu matar Essa menina, né? Que se chamava de Linda Porém na hora Que ia fazer isso Um monstro apareceu E salvou a Linda Esse monstro Era o próprio Alex Que tinha se tornado Um elemento Do verde, né? Da terra Da natureza Porém ele não tinha voz Agora ele era só Um monstro Que vivia no Pântano E aí depois Ele acabou ganhando Imortalidade Força sobre-humana Invulnerabilidade E o controle elementar Ele conseguia controlar Diversos elementos ali Como água Também as plantas E etc Mas bom, nerds Esses foram os personagens Que passaram por Transformações horríveis Nos quadrinhos Obviamente tem outros personagens E eu vou trazer aqui pra vocês Algumas transformações Piores do que essa, cara Se inscreve no canal Pra tu não perder Falou, valeu Tamo junto E fui